É desse carinha aqui que eu tava atrás, meus queridos, na verdade, desses carinhas, é um dragão de duas cabeças, basicamente, né? Só que eu acho ele bonitão e extremamente estiloso. Eu chamo esse dragão aqui, galera, de rei dos mares, ou deus dos mares e tudo mais, porque ele é um dragão aquático e eu acho que ele é o mais poderoso que tem, pelo simples fato de que ele tem duas cabeças, ou seja, ele tem mais dentes, ele tem mais olhos e tudo mais, ele tem tudo em dobro, meus queridos. E no último vídeo, a gente tava tentando fazer aí o nosso time de dragões para o nosso exército, só que eu só tenho um pequeno dragãozinho, galera, que na verdade não é exatamente o que eu queria. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, que temos o nosso dragão coral, que na verdade é a Ariel, é uma dragoa, galera. Ela é bonita e tudo mais, tá ligado? Só que eu ainda acho que ela é uma dragoa, digamos assim, um pouco mais frágil que o Sia Shocker, que é aquele dragãozão que tá lá embaixo. Então, minha queridona, hoje você vai se aposentar do time principal, porque a gente precisa de um dragão extremamente forte que faz com que a gente consiga simplesmente nadar dos mares com muita velocidade e muito poder, tá bom? Aquele ali é o Sia Shocker e é dele que eu vou atrás hoje. Só que eu vou ter que mergulhar ali no fundo do oceano, não sei como é que eu vou fazer ainda. Tô pensando até de levar uma portinha, né, pra gente conseguir pegar esse ovo dele, meus queridos. É simplesmente no fundo do oceano que a gente vai ter que entrar. Galera, aqui estamos no lugar, mano, e olha só, dá uma olhadinha naquelas águas vivas que estão no fundo do mar. Eu não sei se isso aí vai me dar dano. Parece que é uma criatura venenosa que é muito nociva pra gente, então a gente precisa ficar atento quanto a isso. O negócio é que eu não trouxe nem madeira e também não trouxe nenhum barquinho pra gente poder nadar. Só que ali na frente é o lugar onde está este ninho do dragão Sia Shocker. Eu tinha visto a mamãe por aqui, tá? E a gente precisa ficar atento. Pra quem não tá ligado, gente, basicamente as mamães não querem que a gente roube o ovo do ninho. Então quando a gente chega perto do ninho delas, elas tentam nos devorar, basicamente isso, tá? E pra gente não virar comida de mamãe dragoa, a gente precisa ser rápido aqui no processo, dar uma olhada no entorno, né, porque aparentemente não tem nada. Mas, acima de tudo, ficarmos atentos, né, com essas águas vivas que tem aqui, galera. Se liga só, elas têm uma aparência bem estranhinha, né, minha nossa senhora, dá um pouquinho de medo, confesso. Mano, é muito escuro. Eu vou ter que pegar e já descer no caminho certo, galera. Vou aproveitar que eu tenho a porta aqui, mano. Vou colocar a porta pra ir respirando. Tá, galera? Está ali embaixo o ovo de Sia Shocker. Eu espero que seja ele mesmo, tá? Se não for ele, eu vou quebrar a minha cara. 3, 2, 1 e... Mergulha! Pô, mano. Aê, tamo enxergando, tamo enxergando um pouquinho. Mano, o fundo do oceano é muito escuro, velho. Muito escuro. Eu vou colocar aqui a portinha e a gente pode entrar aqui. E, ó, aqui a gente consegue respirar. E, conseguindo respirar, a gente consegue também... Meu Deus, tem água viva aqui! Nossa, tá cheio! Tá, vamos quebrar aqui o ovo, então. Quebrar não, pegar esse ovo e... Peguei, galera. Peguei, respira e só subir agora. Boa, galera! Boa, 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 boa! Agora a gente só precisa voltar pra terra firme e ficar de olho pra ver se a mamãe dragou ou não veio pra cá, mano. Por algum motivo ela saiu, né, e não está por aqui. Eita, tá ali. Não, aquilo ali é outro dragão. Deve ter nenhum daquele. O nome daquele dragão? Deixa eu ver qual que é o nome. Ah, não aparece, tá muito longe, velho. Tá muito longe, mas vamos sair daqui. Vamos bazar. Chega até o nosso milho de residência, galera. Obviamente, né, que esse ovo vai ser chocado na chocadeira de gelo. E, graças a Deus, a gente tem três tier cinco, galera. Pra gente não ter problema de chocar nenhum ovo de dragão. Então, vou escolher esse daqui. Parece que está cheio, realmente. Vamos colocar o nosso ovo de dragão aqui. E vai ser bem rápido o chocamento, galera. Vai chocar, tipo, na velocidade da luz. E, de forma alguma, a gente vai abandonar o nosso dragão coral, tá ligado? Só que eu acho que, pra uma batalha de dragões, o Sea Shocker é muito mais poderoso, galera. Isso daí, sem sombra de dúvidas, né? Acredito eu que isso aqui é um dragão muito bonito e tudo mais. Mas é um dragão mais que tem a ver com beleza. E não com poder de batalha. Vocês podem te comentar aí embaixo se vocês acharem que eu estou errado, né? Quanto à minha teoria. Mas, eu acho que a nossa dragoa, Ariel, é como se fosse uma princesa. Ela não tem que entrar em batalha. Tem que deixar, como, por exemplo, pro Sea Shocker. Que já é um dragãozão bolado de las trevas. Enquanto estamos chocando o nosso ovo de dragão, o Sea Shocker, né, galera? Eu queria mostrar pra vocês algumas atualizações que eu fiz aqui, ó. Eu tive que tirar a nossa farm de vacas. Por quê? Eu queria deixar a parada uniforme. Se vocês olharem ali no mapa, meio que eu estou tentando deixar linear aqui o negócio, tá ligado? Eu estou querendo deixar bonitão e pá, né? Pra gente conseguir fazer o riozinho, fechar tudo e o nosso reino ficar simétrico. Porque esse lado, pra quem não lembra, era muito maior que o outro, tá? Então é isso, basicamente, que eu quero fazer. E pra lá, eu vou deixar as montanhas aí, porque a gente precisa fazer a nossa casa na parte subterrânea. Basicamente isso. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é que a gente meio que adicionou novos ovos de dragões à nossa coleção. Agora temos um dragão cobra, um dragão zumbi, um dragão anjo. Temos também um dragãozinho esqueleto. E por último, não menos importante, um dragão de Halloween. Eu acho que é isso, galera. A gente basicamente encontrou esses aqui com muita facilidade e agora eles fazem parte da nossa coleção. Comenta aí qual vocês acham que eu devo chocar, tá bom? Porque, olha, isso aqui tá muito seguro, galera. Acredito que ninguém vai conseguir invadir, porque temos uma barreira de obsidia, uma de areia e outra de lava pra acabar com todo o processo. Eu acho que pra pessoa entrar aqui, a pessoa vai ter que se ferrar muito. E ela tá bem escondida aqui, obviamente, no território da nossa base. Mas temos um território bem grande, então até a pessoa achar, a pessoa vai ter que cavar muito, bastante. Eu não sei se com ele a gente meio que consegue respirar embaixo d'água, galera. Só que a gente precisa tentar dar um jeito de arrumar um capacete. Um capacete que não dá respiração aquática. Ou também pode ser poção. A gente pode explorar os mares agora, galera, com esse dragão. E eu não sei exatamente qual é o poder dele, mas sei lá, se é choker. Será que ele dá um choque? Será que ele tem um poder elétrico? Ele é como se fosse uma enguia elétrica que nada na água, porém tem um choque terrível? Mas aí que tá. Vamos lá, não quero perder tempo, né, galera? Precisamos chocar o nosso novo bebê dragão, se é choker. E, plim! Olha, temos um macho. Depois de muito tempo, galera, vê um macho, porque só vinha fêmea aqui na parada. Mas vamos lá, qual é o nome que a gente pode dar pra ele? Eu vou deixar vocês escolherem, tá bom? Por enquanto, eu vou colocar o nome dele de choker. E aí a gente vai decidir esse nome junto, fechou? Comenta aí embaixo que eu vou adorar saber. Se liga só, galera, como ele é bonitão! A gente só tem só quatro Dragon Treats. Que triste, galera. Não tem muito, não. Mas a gente já vai passar pra ele as quatro Dragon Treats. A gente precisa crescer nossos dragões, galera. Ué, por que eu não consigo? Bom, galera, tá um pouquinho bugado, mano. Não sei o que eu vou fazer. Só que, temos um pequeno probleminha aqui. Essa Dragon Orb que está em minha mão, ela deveria estar o meu Peter X. Por algum motivo, ele não aparece, galera, nas minhas configurações aqui. Quando eu aperto o R, galera, dá pra saber todos os dragões que eu tenho neste momento, né? Na verdade, nem todos, né? Porque são dez aí... Ah, não, tá certo. Quando eu entro aqui nas configurações, galera, dos meus dragões, simplesmente não aparece pra mim a nossa Dragoa, galera, que é a nossa Pitera. Não sei o que aconteceu, provavelmente ela bugou e ela fugiu. A gente simplesmente perdeu um dragão, galera. Se liga só, mano. Que complicação. Gente, do nada, esse menino aparece aqui e vem encher meu saco. O que esse menino quer, pelo amor de Deus? Oi, idoso, oi. O que você quer, cão? Ah, o idosão. Então, eu tô... Eu botei aqui de novo nessa desgrama. Desgrama não, o melhor reino de todos. Sim, diga, diga. Você já viu o meu ou você não já viu o meu, né? Você nunca foi no meu. Eu já vi o seu reino. Achei horroroso, inclusive. Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo. Você modificou, você... Olha, não. Teve umas modificações lá que fizeram pra mim, né? Então, olha aqui, ó. Para encher... Para encher meu saco, velho. Toma esse dragão. Quem tá te enchendo o saco? Ah, muitas pessoas, já, velho. Eu amo meus inscritos, eles são maravilhosos. Eu tô enchendo meu saco toda hora esse negócio. Aí eu fico esquecendo de dar o dragão. Aí eu fico perdido na hora lá do negócio, tá ligado? Mas, Cole, ó. Vim aqui pra te avisar também que daqui dois dias vai ter uma reunião pra banir o look do servidor. Eita, foi decidido mesmo? Foi decidido por mim mesmo. Não, na verdade, é uma coisa que a gente concorda com esse consenso, né? O menino tá roubando ovos de dragões às pessoas e tudo mais. E a gente precisa tirar esse mal pela raiz. Então vai dar um banimento pra ele de dias, meses, infinito. É, um dia, um dia, dois dias já tá bom, né? É. A gente deixa bem claro na reunião que não pode roubar. Se roubar, já tá banido, vai banir também, vai ser banido. Certo, certo. E quando é que vai ser essa reunião? Só pra eu ficar por dentro, assim? Daqui uns dois diazinhos. Daqui uns dois diazinhos. Hum, fechou, fechou, fechou. Então vai me falando aí minha vida certinho, horário e tal, que eu broto aí. E nós fazemos essa reunião pra banir ele definitivamente. É, né? Ser aquele safado. Adeus, adeus. Agora vai embora da minha casa. Dá licença. Boa, mulher. Boa, boa. Muito bem, galera. Estou enfrentando problemas. Tem hora que buga, mano. E o nosso Seashoker simplesmente não quer comer. Eu não tô conseguindo nem usar Dragon Treat nele, mano. Eu acho que eu vou entrar e sair do servidor de novo. Calma lá. É, galera. Parece que agora tá indo, meus queridos. Inclusive, já vou alimentá-lo, né? Porque ele precisa estar com barriga cheia, né? A gente precisa tratar bem o nosso dragãozinho. E é isso, galera. Estamos aqui com ele no level 5. A gente vai aumentar ele aí até o level máximo em breve. Só que, mano, ele é muito da hora porque ele é um dragão que tem duas cabeças. E aí eu queria muito montar nele pra ver como que vai funcionar, galera. Ele deve ser um dragão muito rápido na água. Não sei se ele voa. Eu sei que ele é tipo um dragão a raia, galera. E a cauda dele é diferenciada também. Eu acho muito zica do baile. Mas como eu estava dizendo, galera, a gente vai ter que iniciar a nossa procura. A nossa Dragoa Ptera, galera. É uma dragoa muito charmosa e tudo mais. Porém, ela estava bugada. Ela tinha dia que não aparecia pra mim e tudo mais. Até que, definitivamente, ela desapareceu. E ela não tá nem na minha Dragon Orb. Ela sempre ficava na Dragon Orb e tudo mais. Mas, mano, não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu acho que a Dragoa foi embora. Ela simplesmente não quis ficar com a gente. Estou triste? Estou triste. Porque é menos uma dragãozinha que foi embora e tudo mais. Porém, a gente vai tentar caçar ela. Vamos ver se a gente acha, né? Nos redores aqui. Vai que ela fugiu. Porque ela é uma dragona fujona. Mas essa Dragoa Orb agora vai habitar o nosso Sia Shocker. Que eu preciso que vocês enviem um nome, tá, galera? A gente vai precisar escolher um nomezinho aí pra ele. Que ele será bolado. E, galera, eu meio que separei aqui seis dragões pra fazerem parte do time principal, né? E como vocês podem ver, primeiramente nós temos o nosso Alpha Berserker, né? Temos também a nossa Purple. Que já está em um level alto que eu vou mostrar pra vocês. É melhor eu já mostrar logo de uma vez, né, meus queridos? Só preciso trocar aqui, ó. O lugar da Ariel e eu vou colocar o nosso Shocker. Demorou? E, bom, como vocês tantam, vamos ver. Aqui está o nosso Alpha. Dormindinho, galera. Bonito dormindo, né? Mais bonito dormindo do que acordado. Mas, ó, esse aqui é o Alpha poderoso. O Alpha mais amedrontador de todos. O Grito da Morte. Como seu próprio nome diz, o grito dele, meu filho. É mortífero, tá ligado? Imagina um dragão que mata só com grito. Imagina com os poderes deles, meus queridos. Aí vocês estão ligados, né? Que o negócio é louco. Nossa Purple já está quase no level máximo, galera. Eu consegui evoluir ela aqui até o level 90 também. Ela está junto com o Alpha nosso, né? E pra onde que ela está indo? Ela está querendo fugir. Fia da mãe, vai fugir. Temos também a nossa Alita, anjo de guerra. Que é nosso dragão robô. Nossa dragoa robô, né, meus queridos? Linda de bonita e maravilhosa. Ela já está com a cara mais imponente, está grandona. E ela está no level que eu não consigo ver. Que ela está com a jacona na frente. Meu Deus, tira o cabeção do meio. Porta pra cá, ó. 70, level 70. Continuando aqui, eu tenho agora o nosso dragão múmia também. Que já deu uma bela evoluída, né, galera? Lindo de bonito. Pra quem não viu, a gente teve que ir numa dimensão proibida pra conseguir esse bicho. Galera, é raro, viu? É raro o bichão. Dá um trabalho da bexiga conseguir ele. Mas aqui está ele. Ele não é tão grande aí e tudo mais, né? Não é tão imponente. Porém, ele é um dragão que é praticamente morto. Ele é um morto vivo, né? Ou seja, ninguém vai matar ele. É porque morto ele já é. Temos também o nosso Night Stalker, que é o segundo dragão mais lindo de todos. Eu não sei, galera. Às vezes eu acho que ele é o primeiro, mano. A coloração dele, ele é tipo um dragão gato, entendeu? É um felino. Um dragão felino. Olha a cara dele, meus queridos. Ele é bonitão demais. Ele livra muito uma parada meio egípcia, mano. E olha as patas dele. Mano, ele é simplesmente sensacional. A gente já pode montar nele, inclusive, galera. Eu não sei o quão rápido ele é, né? Só que eu fico sumido. Eu fico desaparecido. E agora, para finalizar com chave de ouro, temos o nosso Seashoker, né, galera? É um macho e tudo mais. A gente conseguiu aí, ó. Bonitão, com duas cabeças. Hein? Falar nisso... Eu pedi sugestões aí para o nosso reino, galera. E vocês pediram para a gente fazer um local específico para a gente deixar os dragões. Estou pensando como é que eu vou fazer isso, tá? Mas eu vou criar um lugar específico aí para a gente deixar os nossos dragões, que tenha água, que tenha comida, que tenha ar livre, que tenha um monte de coisa, para os nossos dragões poderem se sentir muito bem. A ideia é deixar todos eles soltos, né, galera? Só que a gente está tendo problemas aí e simplesmente, né, estão roubando os nossos alvos de dragões e falam que tem um assassino de dragões. Uma pessoa que supostamente está matando os dragões aí e tudo que eu não quero é que meus dragões borram. Pelo amor de Deus! Esse tambor trovão, galera, ele é level 87. Simplesmente invadiu a minha base. Eu estou pensando, assim, de arrumar uma briga com ele usando algum dragão. Então, a gente vai usar o nosso alfa, galera. Na verdade, se eu conseguir montar nele, né, galera? Que o negócio está difícil. Socorro! Eu bati nele, mas eu estou pondendo em mim. Vai! Faz alguma coisa, alfa! O Berserker quer virar amigo, gente. Não é possível. O Berserker se apaixonou. Ele está atacando, ele está atacando! Boa, Berserker! Ah, a correntinha está me levando. Ferrou, ferrou! Ele quer porque quer me devorar, mano. Acho que ele percebeu que eu sou o alvo mais fácil aqui. Só que o Berserker está arrebentando ele, galera, o Berserker. Olha só, está com pouca vida. Vem aqui, Berserker! Imediatamente! Tem que montar nele, tem que montar nele, galera. Não consigo montar no Berserker, galera. Por algum motivo, eu não consigo montar nem ele. Aí, galera! Montei! E agora a gente pode atacar ele oficialmente. Aí! Olha só! Olha o poder do Berserker, galera. Meu Deus, é muito forte, meu irmão. É muito forte. Vamos lá, Berserker. Vamos dar uma voadinha aí, galera. Meu Deus do céu! O Berserker é o bravo delas trevas, galera. Não tem como. Ah, consegui. Consegui uma visão melhorzinha aqui, galera. Boa, boa, boa. Olha ali, ó. Temos alfas aqui, né? Pra gente enfrentar. Só que um daquele ali eu já derrotei. O negócio era encontrar aquele alfa específico, galera. Aquele alfa já de level 100, basicamente. Ele tava rodeando aqui, mas parece que ele foi embora. Talvez ele se assustou um pouquinho com o nosso Berserker aqui, né? Porque vocês estão ligados que o bichão é forte, galera. E ele caiu na água, mano. Não é possível um negócio desse, não. Berserker, você bateu a cara no próprio Moro do Rei. Não é possível, Berserker. É isso! Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. Antes de você ver o que é muito importante, vou evoluir aí, galera. Vou atrás de mais Dragon Treat pra gente evoluir o nosso dragão Shocker. Se é Shocker, né? Comenta o nome dele, não esquece, tá? Que é extremamente importante. E aproveitando já todo esse rolê, o que a gente precisa fazer agora é guardar o nosso ovo de dragão egípcio. Em breve a gente vai chocar ele também, tá, galera? Vai ser um negócio muito louco. Vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau.